Um homem chutou um gato e vai responder pelo crime de maus tratos. Professores da rede municipal de Salvador iniciam a greve e cobram reajuste no salário. Auxílio Brasil, Bolsonaro sanciona medida que estabelece o valor permanente de R$ 400. Meu nome é Milena Brito e você confere agora mais uma edição do Trend News aqui na TV Chapada. O homem que chutou um gato violentamente na cidade de João Dourado, Bahia, no último domingo, dia 15, responderá pelo crime de maus tratos que prevê pena de dois a cinco anos de prisão. O crime que aconteceu na porta de um bar foi filmado e divulgado nas redes sociais, ganhando repercussão estadual. A cena covarde deixou a população revoltada e houve um forte apelo em manifestações por justiça. Apesar do susto e da forte agressão, o felino está bem e recebe os cuidados necessários, é o que disse a tutora do animal. Os professores da rede municipal de ensino de Salvador iniciam hoje uma greve por tempo indeterminado. Os profissionais reivindicam um reajuste salarial de 33,24%, enquanto a prefeitura oferece apenas 6% de reajuste. Segundo o secretário de Educação de Salvador, Marcelo Oliveira, o valor ofertado pela gestão municipal supera a inflação. Oliveira afirma ainda que serão tomadas medidas cabíveis para quem aderir à greve, descontando do salário dos professores os dias que as crianças ficarem sem aula. A greve afeta mais de 163 mil alunos de 429 escolas na capital baiana. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória que torna permanente o valor mínimo de R$ 400,00 pago pelo Auxílio Brasil. O benefício foi criado pelo atual governo em agosto do ano passado, substituindo o Bolsa Família e acabaria em dezembro deste ano. No entanto, o relator e ex-ministro da Cidadania, o deputado João Roma, acatou uma medida para torná-lo permanente e, consequentemente, fixa o valor mínimo do Auxílio Brasil em R$ 400,00. A alteração foi aprovada pelo Senado. Termina aqui o nosso Trend News. Se você gostou dessas notícias, não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Para outras informações, siga a TV Chapada nas redes sociais ou baixe o aplicativo Talk Play. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri